Montes Morph me assistindo hoje na gravação. Sim, gente, Montes Morph. Não tô doido, não. Tô aqui, vou mostrar pra vocês. Todos me assistindo. Adoro. Se for fazer lá, meus amores. Inventei uma música para dizer que hoje é um vídeo maravilhoso. Que é o quê? Reagindo a Underworld. Underworld. Eu não sei como é que fala. Batei na minha porta por quê? Ou é o vento. Ou é o vento. Bom, acho que é ao... Ao Underworld. Difícil falar. Ao Underworld. Ao Underworld na United Oficial Music Video. Bora ver. Eu não vi ainda. Minha boca tá machucada, então eu tenho que evitar, ó, aqui, ó, de mexer ela, por causa de ar-condicionado. Aí, maçuca. Vamos lá. Vamos realzinho. Um, best thing. Vamos ver. No Rio Isso foi esse dia Isso foi Será que foi esse dia? Isso 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 I love regular world We know how to do it We know how to do it Show it, show it, show it Someday, getting along with me Me too, like a lot of color I'll be right there when you need me Believe me, it's so easy Cause your hand in my hand, we can go for a ride Don't need no pen, yeah, we're leaving tonight Many where we go, many where we go We'll never be alone, never be alone Cause all around the world, all around the world Show you the all around the world, all around the world We know how to do it We know how to do it É um joelho cantando. É um joelho cantando. Demorado, né? Escadaria de selarão. 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 Vou dar uma nota, 9, porque não me botaram no clipe, vou dar 10, gostei dessa música, boa, bem boa mesmo, em todo o redor do mundo, acho que é isso, todo o redor do mundo, todos os cantos do mundo, gostei, temos a Any na escadaria, de seu Aron, na Lapa, adorei, é isso, espero que você tenha gostado, foi um vídeo rápido, porque eu tenho que soltar agora, um beijo no coração, que eu não posso bater muito com a minha boca machucada, um beijo no coração de cada um de vocês.